Abandonei a querência, contrarei meu coração Por andar muito cansado da vida que leva um peão Trabalhava noite e dia, me pagavam quase nada Arriscava minha vida laçando boi na invernada Tá na cidade vivo de recordação Quase morro de saudade das coisas do meu rincão Tá na cidade vivo de recordação Quase morro de saudade das coisas do meu rincão Peguei meu cavalosanho, companheiro de jornada Presentei pra uma prenda que era minha namorada Fiz a galucha chorar quando eu lhe disse assim Cuide bem do meu cavalo e nunca te esqueça de mim Tem certas coisas que machucam o coração Lembro meu cavalosanho e das coisas do meu rincão Tem certas coisas que machucam o coração Lembro meu cavalosanho e das coisas do meu rincão Diz que até os passarinhos não se escutam mais cantar Depois que eu vim embora, voaram pra outro lugar Lembro das brigas de touros, do brazino e do zebu Das noites de lua cheia e das caçadas de tatu O meu cachorro latindo lá no capão Lembro a minha prenda linda e das coisas do meu rincão O meu cachorro latindo lá no capão Lembro a minha prenda linda e das coisas do meu rincão Coitado de um pobre peão Estranha barbaridade Saindo lá da campanha pra morar cá na cidade É uma vida diferente Não tem nem comparação Quando lembro as suas coisas machuca seu coração Ando sofrendo, pois tenho muita razão Estava muito acostumado com as coisas do meu rincão Ando sofrendo, pois tenho muita razão Estava muito acostumado com as coisas do meu rincão Esta história de um tal de Aparício Índio maleva e muito mal acostumado A fazer confusão em bailes e festas Muito gaúchas Abre a cordona, companheiro Aparício era um índio largado Morador lá na costa da serra Malandrão muito namorador Nos fandangos lá da sua terra Quando ia dançar Aparício Aparício não aperta Aparício não aperta Que esta história vai ser descoberta Não aperta Aparício Larga menina rapaz Certas horas Aparício não aperta Aparício não aperta Dava gosto de ver esta cena A morena empurrava Aparício E o Aparício puxava a morena Não aperta Aparício não aperta Não aperta Aparício não aperta Não aperta Aparício não aperta Que esta história vai ser descoberta Não aperta Aparício larga menina Porque agora a coisa vai trindar De repente o velhão da gorducha Era um tal de maneca porpício Safateava e gritava na sala Hoje é eu que aperta Aparício E tracou-lhe o tatu no candeiro E o baile ficou no escuro Só se ouvia cochichos de velhas E mulher que gritava em apuro Aperta Aparício aperta Aperta Aparício aperta Aperta Aparício aperta Só se ouvia gritar Ala puxa O porpício apertava Aparício E o Aparício apertava a gorducha Não aperta Aparício não aperta Aperta Aparício aperta Não aperta Aparício não aperta Que esta história vai ser descoberta Se o velho meu pai está espiando Da peleia e da morte na certa Não aperta Aparício Já parei Era um baile lá na serra Na fazenda da ramada Foi por lá que um tal de Pedro Se chegou de madrugada Só escutei o zum zum Mas não sabia de nada Só ouvia a mulher gritando Este Pedro é uma parada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Era o Pedro lá num canto Belezcando a namorada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Quando foi lá pelas tantas Que a barra estava animada Apagaram o lampião E a bagunça foi formada As velhas se revoltaram E troca não é de nada E o Pedro brigou com as velhas E deu uma peleia danada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Pedro, para Para Pedro, para Fazia cosca nas velhas E as velhas davam risada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, para Para Pedro, para Pedro, Pedro, para Para Pedro, este Pedro é uma parada Pedro foi dançar uns shots Com uma velha apaixonada E surgiu o velho da velha E a coisa foi complicada Pedro correu pelos fundos E entrou numa porta errada E as moças levaram um susto E gritavam desesperada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, para Velha grudada no Pedro E o velho no Pedro agarrado Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, para Para Pedro, para Pedro, para E assim foi a noite inteira Até o fim da madrugada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, para Para Pedro, para Para Pedro, para Para Pedro Para Pedro Minha gaita velha Me façam este favor Vivo das minhas ideias Na função de cantador Vivo das minhas ideias Na função de cantador Para que fiquem sabendo O jeito da gaita velha Tinha o som de abelha Mestra trabalhando Nas colmeias Tinha o som de abelha Mestra trabalhando Nas colmeias Tinha dezenove Tecla e oito Baixo de botão Um toniquete do lado Pra diminuir o assobrão Um toniquete do lado Pra diminuir o assobrão Chorava Chorava numa vaneira Como só ela chorava Se a moça fosse solteira Por Deus que me namorava Se a moça fosse solteira Por Deus que me namorava Quando eu puxava Quando eu puxava ela toda Media o meio da sala Mostrando furos e rombos Alguns buracos de bala Mostrando furos e rombos Alguns buracos de bala A tecla da gaita velha Nem precisava abolir Sentia cheiro de rancho Já começava a se abrir Sentia cheiro de rancho Já começava a se abrir Certa vez fui num comércio Lá na cancha do seu pé Me entreteram nas carreiras Pra roubar minha gaita velha Me entreteram nas carreiras Pra roubar minha gaita velha Por isso vivo tocando Com essa gaita emprestada Lembrando da gaita velha Que há muito me foi roubada Lembrando da gaita velha Que há muito me foi roubada E agora venho cantar Pra essa destinta plateia Pedir-se a causa encontrar Devolvam minha gaita velha 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 A tropa vinha estendida, bastando no corredor Eu empurrava a culatra, também fazia o piador Um bagual dordo e delgado, arisco e corpoveador Que se assustava da estaca da sombra do maveador Enquanto existir cavalo, mais bravo que um temporal Eu quero andar de netinho nessa terra, cuida e bagual assim É brava a vida com taura, que só trabalha de peão E sua lepra e desplara debaixo do macerão Meu pingo só deu um, foi se escondendo a cara nas mãos Saiu sacudindo todo e clamou o ursinho do chão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina, formando nuvens pra trás Errando-se, foi a cerca e cruzou pro lado de lá Parecia uma torrenta, cruzando em maçã Tentei em maia Se enganchava na desfora, sobre a volta do pescoço Cortando couro com pelo, tirando lascas de osso Naquele ferro dadado, conguei o meu cebolão Regulava o atripico numa tarde de verão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina, formando nuvens pra trás Perrando-se, foi a cerca, cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta, cruzando em maçã Sentia a força do vento, me arrancando dos arreios Aquele bicho parecia que ia ser rasgado no vento Deixei manso e de confiança, ontaria até patrão Pois honra o nome que carrego E eu vou ouvir a voz desse povo, jovem Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina, formando nuvens pra trás Parecia uma Aqui em Santa Catarina Eu vou! 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 Eu simplesmente diria Que não te preocupa, Bagual Que campeiro não se engana Quem segue o raço do sol Com certeza sempre chega na fronteira Como é que é? Uruguaiá Uruguaiá Por quem cantam os cardeais, parceirão, vai lhe dar Não te preocupa, Bagual Que campeiro não se engana Quem segue o rastro do sol Sempre chega a Uruguaiá Quero ver bem alto agora Quem segue o rastro do sol Quem segue a Uruguaiá Quem segue o rastro do sol Quem segue o rastro do sol Quem segue o rastro do sol Agora você vem pensando Não te preocupa, Bagual Que campeiro não se engana Quem segue o rastro do sol Quem segue o rastro do sol Sempre chega a Uruguaiá O caminho pouco importa Alegre de eu ir daqui Pois enquanto a gente volta Tanto faz por onde Segue o rastro do sol Segue o rastro do sol Onde o sol apaga as brasas Pois quem bebe o rastro do sol Não vive longe de casa Barranqueiro, que campeiro esse meu campo Vai no vento feito um chasque Campo afora Nesta terra onde eu nasci E amo tanto Mas que volto qualquer dia A qualquer hora, quero ouvir Barranqueiro Campo afora Nesta terra onde eu nasci E amo tanto Mas que volto qualquer dia A qualquer hora Aê, linda! Durão que quer que se ante Na velha Sinaragrena Pois não conhece o Rio Grande Quem não foi ao Luaiana Quando verdidas pastagens Se dourar nos arrozais Tu saberás na paisagem Por quem cantam os cardeais Segue o rumo, companheiro Onde está teu coração Que acharás algum parceiro Pra cantar esta canção Barranqueiro, que campeiro esse meu campo Vai no vento feito um chasque Campo afora Nesta terra onde eu nasci E amo tanto Mas que volto qualquer dia A qualquer hora Outra vez Barranqueiro Campo afora Nesta terra onde eu nasci E amo tanto Mas que volto qualquer dia A qualquer hora Muito bem! Obrigado a vocês! Muito obrigado! Olha aí amigos, aqui quem está falando é o Oswaldir E aqui é o Carlos Magrão E neste dia especial Com esta canção Nossa homenagem a todos os pais Nosso carinhoso abraço Pai Vim conhecer tua morada Vim seguindo os teus passos pela estrada Com a alma no olhar Com a alma no olhar Chapéu na mão Meu sangue tem o sangue dos caudilhos Meu mundo foi o longo de um cavalo Meu mundo foi o longo de um cavalo Mas esse mundo novo é dos meus filhos E sendo pai bem sabes do que falo O homem por ser livre criou asas E fez da liberdade E fez da liberdade uma prisão Tá tudo errado pai Caiu a casa Por isso eu vim te abrir Meu coração Me ajuda pai Quero criar meus filhos Do jeito que meu pai criou a mim Me ensina a vencer tantos embecilhos Em acreditar no certo até o fim Que a força da verdade ainda vale Do jeito que valia lá de onde eu vim Pois temo que meu filho um dia fale Verdades moram pai Não é assim Tentei falar do amor e do respeito Do tempo em que se amava uma vez só Disseram que eu revisse os meus conceitos Pois tudo que tá velho vira pó Vejo meninas moças se vendendo Já cegas pelo brilho dos anéis Casamentos de amigos se perdendo Jogados pelo brilho dos anéis Não deixa pai que caiam os pilares Os poucos que ainda estão de pé Lá fora droga ronda nossos lares E eu vim aqui pra não perder a fé Me ajuda pai Quero criar meus filhos Do jeito que meu pai criou a mim Me ensina a vencer tantos embecilhos E acreditar no certo até o fim E a força da verdade ainda vale Do jeito que valia lá Do jeito que valia lá De onde eu vim Pois temo que meu filho Pois temo que meu filho Um dia vale Verdades mudam pai Não é assim E a força da verdade ainda vale Do jeito que valia Do jeito que valia lá De onde eu vim Pois temo que meu filho Um dia vale Verdades mudam pai Não é assim Me ajuda pai Me ajuda pai Como dizia o falecido meu pai Quando chega perto das eleições Os políticos começam a preparar os discursos Andam dizendo que é dispôs das eleições Vão lutar pelo povão que já vive em desespero E que o dinheiro não vai mais faltar pro pobre Vão fazer que a boia sobe na mesa dos brasileiros E andam dizendo que se forem elegidos Esse povo tão sofrido não vai mais se arrepender Que vão fazer novos planos, novas obras Ordenado logo dobra Quem votar neles vai ver É mentira desses loucos Anjinhos só tem no céu São políticos por roba E no fim a gente já descobre Que roubaram mundaréu Mas é mentira desses loucos Dão mais põe-se do que potro São políticos por roba E no fim a gente já descobre Que roubaram mais que os outros Cada qual quer roubar mais, né? E andam dizendo pro meu sogro e pra minha sogra Que qualquer trouxa me logra E eu ando sempre mamal Eu ando mal e a maleza me castiga Tomo porro e tomo briga E a turma me caga a pau E andam dizendo que eu ando carregado Cometendo arcos pecados Que não dá nem pra contar Vivo a farrear sem dar boia pras crianças Ninguém mais me dá confiança E a mulher vai me deixar É mentira desses loucos A família veve bem Abóbora, chuchu e mandioca Feijão preto com paçoca Lá no rancho sempre tem Mas é mentira desses loucos Minha prenda me quer bem Mas como eu vivo o gambá Pra ela poder me aturar A velha em borracha também Pra aguentar o bafo Ela tem que tomar uns traguinhos também, né? Parceiro é pra essas horas E andam dizendo Que eu vou pouco nas igrejas Que é melhor que o povo veja E eu fazer mais oração E até os irmãos Querem me entupir dizendo Querem me arrastar pro tempo Pra eu mudar de religião Dê 10% do celário Pra irmandade Que eles te mostram a verdade E te livro do malagoro Caio no choro Lá na casa do senhor E num griteiro do pastor Te tiro o diabo do couro É mentira desse louco Pra mim isso é um absurdo Primeira prosa é dinheiro E aí depois faz um griteiro Pensando que Deus é surdo Mas é mentira desse louco Tão querendo os pilas meus E eu me mordo de tão brabo No meu corpo não tem diabo No meu corpo só tem Deus É isso aí, irmão Fica na tua que eu fico na minha E ando dizendo que eu canto direitinho Tô ficando afinadinho E escrevendo muito bem Que até nem tem outro mió No meu estilo Que eu posso ficar tranquilo Que o sucesso logo vem E ando dizendo que meus versos são de nível Eu espero que é possível chegar à consagração Que a inspiração se renova todo dia Dizem até que eu já devia de estar na televisão É mentira desse louco Tão querendo me enganar Mas eu não sou abobado Sei que sou desafinado Até mesmo pra conversar Mas é mentira desse louco Pensando que eu sou pateta Mas eu não sou retardado Sei que sou desafinado Até pra andar de bicicleta Mas é mentira desse louco Pensando que eu sou tatu Mas eu não sou abobado Sei que sou desafinado Até pra comer rambu Mas é mentira desse louco Pensando que eu sou careta Mas eu não sou retardado Sei que sou desafinado Até pra andar de carreta Mas é mentira desse louco Ao tranco manso Num morito maltosado Arreio frouxe Um caroneiro que destapa Estampa humilde Que se vê cruzando a linha Pero adivinha Donde vai ladrão de vaca? Será do almeiro O que passa o trote largo Boca latado Na bragada e na veiaca Pelo sombreiro E o olhar bombeando longe Se não é monge Donde vai ladrão de vaca? E os quadrilheiros De cavalo delgaçado Quatro matreiros De mirada quase opaca Se a noite escura De min guante Estende e manto Dentro de campo Dentro de campo Donde vai ladrão de vaca? E aquele milico Baqueano de policia Que volta a guarda Numa a zona retaca Põe assim Um mudou Deitador Que se abre Mas nunca sabe Pra onde foi Ladrão de vaca? E o companheiro Que vem o semear a terra Porque é na terra Que a fome Se desempaca Anda trilhando Procurando Outra seara Colheita rara Donde vai ladrão de vaca? E aquele milico E aquele milico Baqueano de policia Que monta a guarda Numa a zona retaca Conhece o rumo Do deitador Que se abre Mas nunca sabe Pra onde foi Ladrão de vaca? Conhece o rumo Do deitador Que se abre Mas nunca sabe Pra onde foi Ladrão de vaca? Ladrão de vaca Quem será? Ladrão de vaca Ladrão de vaca Quem será? Ladrão de vaca Ladrão de vaca Ladrão de vaca Com cavacos do ofício Faço fogo na fogueira Com água do Guaíba Faço chiara chaleira Como um gole do amargo Da saudade Erva buena Da palmeira Correpontando Querências Ajojadas Com o rio grande Com este pampa Na garupa Em qualquer lugar Que eu ande Com este pampa Na garupa Em qualquer lugar Que eu ande Na garupa Não me falta quase nada Cachaça Cachaça de Santo Antônio Numa guampa Numa guampa pendurada Numa guampa pendurada Com o rio grande Com este pampa Com o rio grande Com o rio grande Preparo meu carreteiro A minha moda campeira Charque gordo de bajé E o arroz de cachoeira Temperado com a viola E uma cantiga missioneira Correpontando querências Ajojadas com o Rio Grande Um estepampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Um estepampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Meu pingo vem estropeado Troteou a semana inteira Vim pra uma changa tratada Cá pras bandas da fronteira Vou desensilhar o pingo Hoje é domingo Começo segunda-feira Vim repontando querências Ajojadas com o Rio Grande Com estepampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com estepampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com estepampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com estepampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Quando eu partir não quero grito nem choro Eu não quero que a tristeza vá comigo Pegue minha gaita que pra mim vale um tesouro E vão tocando até meu derradeiro abrigo Pegue minha gaita que pra mim vale um tesouro E vão tocando até meu derradeiro abrigo Naturalmente que ao chegar no cemitério O porteiro não vai deixar ele tá tocando Até ali já fizeram como eu quero Larguem da gaita e podem continuar rezando Até ali já fizeram como eu quero Larguem da gaita e podem continuar rezando A minha gaita vou deixar como lembrança A um dos filhos que tiver a vocação O que eu não quero é lá na mão de criança Andar rolando feito banco pelo chão O que eu não quero é lá na mão de criança Andar rolando feito banco pelo chão A minha esposa quero deixar um pedido Enquanto ela teme se recordar Se porventura ela arranjar outro marido Na minha gaita não é pra deixar tocar Na minha gaita não é pra deixar tocar Não é ciúmes, não é nada, não é intriga Pois o que importa depois que eu tenha morrido Tudo que eu quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e a mulher do falecido Tudo que eu quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e a mulher do falecido Eu hoje me vou pra fronteira Pois queira ou não quero é que o malvado nunca diga Pois queira ou não queira vou ver meu amor E esperei toda a semana Pra ver a castelhana minha linda flor Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Ao sul Ao sul Meu coração É tempo Você me dá Ao sul Meu coração É tempo Você me dá Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Ai eu viajei Ai eu viajei Viajei pra ver vocês Ai eu viajei Ai eu viajei Viajei pra ver vocês E aí? Castelhana se você Me ama Me ama Me ama Me diz Castelhana se você Me ama Me ama Me ama A gente pode ser feliz É verdade Eu hoje me vou pra fronteira Pois queira ou não queira Vou ver meu amor Coral do portão Coral do portão Coral do portão Tá frio aonde? Tá frio Na minha cidade Na minha cidade Na minha cidade Tá frio aonde Ao sul Meu coração É o que? É o tempo bom Só você no mar Ao sul Larga tudo e vem comigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Ai eu viajei Ai eu viajei Ai eu viajei Viajei pra ver você Ai eu viajei Ai eu viajei Viajei pra ver você Castelhana se você me ama Me ama Me ama Me ama Me diz Castelhana se você me ama Me ama Me ama Me ama A gente pode ser feliz Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, a gente pode ser feliz Que maravilha Abandonei a querência, contrarei meu coração Por andar muito cansado da vida que leva um peão Trabalhava noite e dia, me pagavam quase nada Arriscava minha vida, laçando boi na invernada Já na cidade vivo de recordação Quase morro de saudade das coisas do meu rincão Já na cidade vivo de recordação Quase morro de saudade das coisas do meu rincão Peguei meu cavalosanho, companheiro de jornada Presentei pra uma prenda que era minha namorada Fiz a gaúcha chorar quando eu lhe disse assim Cuide bem do meu cavalo e nunca te esqueça de mim Tem certas coisas que machucam o coração Lembro meu cavalosanho e das coisas do meu rincão Tem certas coisas que machucam o coração Lembro meu cavalosanho e das coisas do meu rincão Diz que até os passarinhos não se escutam mais cantar Depois que eu vim embora, voaram pra outro lugar Lembro das brigas de touros, do Brasino e do Zebul Das noites de lua cheia e das caçadas de taitô O meu cachorro latindo lá no capão Lembro a minha prenda linda e das coisas do meu rincão O meu cachorro latindo lá no capão Lembro a minha prenda linda e das coisas do meu rincão Coitado de um pobre peão Estranha barbaridade Saindo lá da campanha pra morar cá na cidade É uma vida diferente Não tem nem comparação Quando lembro as suas coisas machuca seu coração Ando sofrendo, pois tenho muita razão Estava muito acostumado com as coisas do meu rincão Ando sofrendo, pois tenho muita razão Estava muito acostumado com as coisas do meu rincão Esta história de um tal de aparício Índio maleva e muito mal acostumado A fazer confusão em bailes e festas Muy gaúchas Abre a cordiona, companheiro Aparício era um índio largado Morador lá na costa da serra Malandrão muito namorador Nos pandangos lá da sua terra Quando ia dançar vanerão Só dançava bem agarradinho Era só na base do apertão E a mulher reclamava baixinho Não aperta, aparício, não aperta Não aperta, aparício, não aperta Não aperta, aparício, não aperta Que esta história vai ser descoberta Se o velho meu pai está espiando Na peleia e na morte inacerta Não aperta, aparício, não aperta Não aperta, aparício, não aperta Não aperta, aparício, não aperta Que esta história vai ser descoberta Não aperta, aparício, larga, menina, rapaz Certas horas o tal de aparício Foi lançar uma vaneira marcada Convidou uma morena gorducha Que por ele estava apaixonada E o salão estava muito apertado Era só naquele pega e puxa Aparício dançava e pulava E apertava a morena gorducha Não aperta, aparício, não aperta Não aperta, aparício, não aperta Não aperta, aparício, não aperta Dava gosto de ver esta cena A morena empurrava o aparício E o aparício puxava a morena Não aperta, aparício, não aperta Não aperta, aparício, não aperta Não aperta, aparício, não aperta Que a história vai ser descoberta Não aperta, aparício, larga, menina Porque agora a coisa vai trindar De repente o velhão da gorducha Era um tal de maneca porpício Sapateava e gritava na sala Hoje é eu que aperto o aparício E tracolho o tatu no candeeiro E o baile ficou no escuro Só se ouvia cochichos de velhas E mulher que gritava em apuro Aperta, aparício, aperta Aperta, aparício, aperta Aperta, aparício, aperta Só se ouvia a brincarala, puxa O porpício apertava o aparício E o aparício apertava a gorducha Não aperta, aparício, não aperta Aperta, aparício, aperta Não aperta, aparício, não aperta Que essa história vai ser descoberta Se o velho meu pai está espiando Da peleia e da morte inacerta Não aperta, aparício Já parei Era um baile lá na serra Na fazenda da ramada Foi por lá que um tal de Pedro Se chegou de madrugada Só escutei o zum zum Mas não sabia de nada Só ouvia a mulher gritando Este Pedro é uma parada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Era o Pedro lá num canto Beleiscando a namorada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Quando foi lá pelas tantas Que a farra estava animada Apagaram o lampião E a bagunça foi formada As velhas se revoltaram E droga não é de nada E o Pedro brigou com as velhas E deu uma peleia danada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, para Para Pedro, para Pedro, Pedro, para Para Pedro, este Pedro é uma parada Pedro foi dançar um shot Com uma velha apaixonada E surgiu o velho da velha E a coisa foi complicada Pedro correu pelo fundo E entrou numa porta errada E as moças levaram um susto E gritavam desesperada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, para Para Pedro, para Para Pedro, para Velha grudada no Pedro E o velho no Pedro agarrado Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, Pedro, para E assim foi a noite inteira Até o fim da madrugada Para Pedro, Pedro, para Para Pedro, para Para Pedro, para Para Pedro, para Para Pedro Eu hoje me vou pra fronteira Pois queira ou não queira Vou ver meu amor E esperei toda a semana Pra ver a castelhana Minha linda flor Tá frio Tá frio na onde? Tá frio Na minha cidade Na minha verdade Só frio Ao sul Ao sul O teu coração É teu amor Para você me dá Ao sul O teu coração É teu amor Larga tudo e vem comigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Ah, eu viajei Ah, eu viajei Viajei pra ver você Ah, eu viajei Ah, eu viajei Viajei pra ver vocês E aí? Castelhana, se você me ama Me ama, me ama Me diz, castelhança, se você me ama Me ama, me ama A gente pode ser feliz É verdade Eu hoje me vou pra fronteira Pois queira ou não queira Vou ver meu amor Coral de portão! Eu vou dar uma semana Na feira castelhança, minha vida Tá frio aonde? Tá frio Na minha cidade A vida verdade Tá frio Ao sul O meu coração É o tempo bom Só você no ar Ao sul O meu coração É o tempo bom Só você no ar Larga tudo e vem comigo Vamitará o perigo Larga tudo e vem comigo Vamitará o perigo Ah, eu viajei Ah, eu viajei Viajei pra ver você Ah, eu viajei Ah, eu viajei Viajei pra ver você Castelhana Castelhana, se você me ama Me ama Me ama Me ama Castelhana, se você me ama Me ama Me ama A gente pode ser feliz Castelhana, se você me ama Castelhana, se você me ama Me ama Me ama Me ama Me ama A gente pode ser feliz Que maravilha Que maravilha Que maravilha Tchau Tchau